Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai falar do caso que aconteceu com a Nancy, mas trazendo também outros desdobramentos do K-pop aqui pra vocês. Então, é... Falar do... De uma coisa muito... Olha, eu não sei nem como é que a gente começa muito esse vídeo, eu não tenho muita cabeça mais pra falar disso, porque a gente já viu tantas e tantas e tantas vezes no canal. A gente tem tantos vídeos aqui falando sobre o que as mulheres passam, né, no meio do K-pop, na Coreia... Tantos real! Talvez, não sei, a gente tá gravando esse vídeo, então não existe essa playlist. Mas talvez a gente tenha organizado uma playlist e deixe aqui só com coisas de que as mulheres já passaram, todos os exposos que a gente já fez sobre condutas erradas de homens e afins. E a gente veio falar de uma coisa que tá acontecendo com a Nancy, do Momolente, que muitos de vocês pediram pra gente falar sobre, muitos de vocês já devem até estar sabendo. Só que a gente resolveu abranger um pouco mais o que a gente vai falar e trazer em cima desse conteúdo. Que não para na Nancy, infelizmente. Antes fosse só o caso dela isolado, que seria ainda muito triste, ainda muito pavoroso e horrível. Mas quando a gente vai fazendo conexão com tudo que as mulheres passam, com todos os exposits que homens da indústria coreana, né, em particular, que a gente ia falar aqui, já sofreram, e a dicotomia do peso que um homem tem quando o julgo tá sobre ele e a mulher, esse é o tema do vídeo, basicamente. Então, se for gatilho pra você, aqui a gente se despede. Vai assistir outro vídeo, a gente tem outros vídeos mais leves, com temáticas mais alegres, então pode assistir eles também. Vamos falar o que aconteceu, né, com a Nancy. Pra quem não tá sabendo, o que aconteceu foi que um funcionário lançou uma foto dela se trocando em um evento, no backstage de um evento, em um Discord com mais de 500 membros. E depois disso, a foto foi espalhando pra vários lugares. Fogo vivo, né? Fogo vivo, espalhou pra 500 pessoas, e essa foto se espalhou por todo lugar na internet. O interessante é que tem muita gente fazendo massive reporting dessas contas, do Twitter principalmente, né, vários fandoms diferentes. Vários fandoms se juntaram, eu achei isso muito legal, as pessoas se juntando pra realmente denunciar as contas que estão repostando nessa foto, né? Então foi uma coisa meio foda, assim, de tudo que aconteceu. Aí a MLD foi procurada, porque obviamente o fandom do Momoland subiu a hashtag, a Rainbow Nancy, né, começaram a dar luz ao caso, visibilidade. E a MLD chegou a dizer o seguinte numa carta aberta pra gente. Olá, é a MLD Entertainment. Recentemente, fotos manipuladas ilegalmente relacionadas à nossa artista Nancy foram distribuídas online. Nancy é vítima de uma fotografia indesejada. Nancy é a primeira pessoa que tem que ser protegida nesse momento. Me desculpem. Iremos informá-los que tomamos medidas legais severas contra o fotógrafo e os primeiros distribuidores ilegais, incluindo todos aqueles que divulgavam as fotos. Em cooperação com a polícia e agências de aplicação da lei no exterior. Por meio do representante legal, também puniremos criminosos civis por violar a lei especial sobre a punição de crimes de violência sexual e pela disseminação de pornografia e violação de direitos de personalidade, de acordo com a lei de rede de informações e comunicação. Nancy está sofrendo com muita dor no coração. Eu te imploro. Espero que você não queira prejudicar nosso artista com postagens maliciosas. Continuaremos a fazer todos os esforços para proteger nossos artistas, para de modo que danos adicionais não ocorram por meio do monitoramento contínuo e continuaremos a tomar medidas legais, fortes, sem qualquer acordo ou com acordo. Sou grata aos fãs que sempre amaram e apoiaram nossos artistas e farei o meu melhor para proteger a personalidade e os direitos dos artistas no futuro. Um dos primeiros vídeos que fez a gente ganhar visibilidade aqui no canal foi um caso com uma molente também, que elas sofreram assédio em um fan signing específico. Coisas bem horríveis e pavorosas que elas tiveram que experienciar. De novo, isso acontece. A Nancy é uma das meninas mais novas do grupo. E ela sofre com muitas, muitas, muitas coisas. Ela é a principal... Mamoland sofre com muitas coisas nesse NBS também, mas principalmente a Nancy, ela sempre é o principal foco de hate, ela é principalmente o foco desse tipo de abuso. Várias fancans delas são as mais vistas no K-pop e muitas vezes tem muitas fancans que sexualizam muito ela. Muito mesmo, muito mesmo. São muito visualizadas. E isso é uma coisa que já está acontecendo na internet recorrentemente, recorrentemente de uso e devido de fancans de idols femininas, em especial, pra, tipo assim, pessoas aí, foyers e tal. Coisas assim com teor sexual, só que distorcendo uma imagem que não tem nenhum teor sexual. E a Nancy é alvo gigante desse tipo de fancans aí. Eles também usam muitas coisas aí de colocarem os rostos falsamente em idols pra parecer que elas são atrizes de filmes adultos. Enfim, são coisas pavorosas que você como pessoa pública já tem que viver. Agora, em especial, esse caso da Nancy é uma coisa que realmente violaram a privacidade dela e espalharam ela nua na internet. Isso é pavoroso pra qualquer pessoa. Imagina pra um menino de 20 anos. E logo depois também veio o comunicado dos organizadores do evento do Asian Artist Award, que foi nesse evento, em 2019, que as fotos foram tiradas e eles disseram o seguinte. Olá, essa é a posição oficial do comitê do Asian Artist Award. Expressamos nosso profundo pesar que fotos manipuladas ilegalmente relacionadas à Nancy, que foi premiada como MC no Asian Artist Award em 2019 no Vietnã, tenham sido recentemente distribuídas online e nas redes sociais. O comitê organizador do Asian Artist Award expressa pesar e desculpa à Nancy, a vítima de tal voia e foto composta. O comitê organizador do evento cooperará ativamente em ações judiciais por parte das autoridades policiais do Vietnã e da Coreia do Sul quanto a fotógrafos ilegais distribuidores iniciantes. Além disso, cooperaremos com a empresa de gestão de Nancy, a MLD, para monitorar continuamente e responder as postagens maliciosas relacionadas em resposta legal, civil e criminal para evitar danos futuros. Pedimos desculpas por nos preocuparmos com os assuntos desagradáveis para os fãs que amam a Nancy e esperamos o apoio contínuo à Nancy. Obrigada. Isso é muito triste porque a gente vê que esses casos não são isolados no K-pop, sabe? Na Coreia, no geral. A gente já teve diversos casos aqui. Inclusive, recentemente, a gente tem um caso do ator B. Jin-hun. Ele está sendo acusado por tentativa de estupro a uma atriz mais nova. Saiu aí um artigo contando tudo o que aconteceu ontem, no dia 11, e nesse artigo falavam que um ator de 40 anos, um homem, falaram algumas coisas que ele tinha participado em alguns dramas e alguns filmes que esse ator tinha participado. Ele teve uma tentativa de estupro com uma atriz mais jovem. E eles estão suspeitando que seja o B. Jin-hun porque logo em seguida que saiu esse artigo, ele colocou todas as suas redes sociais no privado e também eles foram associando a filmografia dele com a filmografia dada no artigo e a idade também é a mesma. Então, todo mundo está suspeitando que seja ele mesmo e então ele vai entrar em investigação. Então, assim, a gente está vendo que pouco tempo depois que saiu esse negócio da Nancy, a gente teve esse outro caso exposto desse ator com tentativa de estupro com outra atriz e a gente está vendo que a vida das mulheres lá não está fácil. E outra coisa, quando a gente pega até tipo clipes que deveriam ser bobos e silly, tipo Dala Dala e do Itzy, elas começam mesmo meio que fazendo tipo assim, meio que fazendo tipo um protesto a câmeras escondidas que estavam no elevador que elas entram na hora do início do MV. Isso é uma coisa que continuamente mulheres na Coreia reclamam porque tem câmeras em todos os lugares, essa coisa de filmagem ilegal, de distribuição do corpo de mulheres lá na Coreia é algo recorrente, as mulheres já fizeram protesto contra isso e nada muda, nunca são ouvidas. E quando a gente coloca tipo, não é a primeira vez que a gente já está falando aqui no canal sobre homens que sofrem exposto, a gente falou do Mindo B.A.P. que continuou fazendo fansign mesmo depois de uma alegação de estupro vindo de uma suposta vítima. Temos também casos de atores aí que tipo assim, pegam papéis principais mesmo depois de terem seu nome atrelados a escândalos sexuais. Sim. Continuam trabalhando. Continuam trabalhando, não sofrem nenhuma represália. A gente tem o caso do Chet Moka que o ator Jan Joon-Yang ele compartilhava fotos e vídeos de mulheres em estado de vulnerabilidade no maior aplicativo de mensagens da Coreia que era o Cacau Talk. E um vídeo que a gente fez aqui no canal também que a gente explicou sobre o Entryum vai dar uma olhada a gente vai deixar esses vídeos aqui todos linkados pra vocês e tal. Desmascarando também um dos maiores escândalos sexuais da Coreia até hoje. Pouco se foi feito com a respeito de tipo, ressarcir as vítimas, sabe? Um outro ator também que veio à frente com a esposa de que o nome dele é um ator chamado Park Ji-Hoo que também foi aí teve seu nome atrelado a escândalos sexuais e de novo ele tá aí, né? Tipo, ele tá sendo cotado pra ser o protagonista da versão coreana da série The Mentalist dos Estados Unidos. Mesmo depois de todas essas acusações. A gente já teve vários casos notórios aí tipo, um dos protagonistas de Boys Over Flowers já tomou exposit também de tudo que ele tinha feito com a ex-namorada e tal. Sim, casos de agressões muito sérios realmente envolveu também ela passou por tanto a violência física e emocional que ela sofreu vários abortos e no final de tudo ela teve que pagar uma indenização pra ele por estresse que ela causou a ele e ele continuou fazendo papéis em doramas normalmente, sabe? Aí você pega escândalos como o da Irene. É, ela teve um escândalo ali, né? Que a gente até fez vídeo sobre, né? Falando sobre o caso dela e com a staff e ela participou junto com o Red Velvet da live de final de ano da SM e o tanto de gente que espumou por ela ter participado muita gente ficou revoltada porque ela tava... Tinha gente revoltada com a gente, tipo tentando entender o ponto de vista da situação no nosso vídeo no nosso vídeo então, tipo assim... Aí a gente quer comparar mesmo que ela tenha feito as maiores atrocidades com a designer lá tipo, nada justifica colocar em pé de igualdade de hate uma pessoa que é tipo um criminoso sexual, sabe? Você vê esse tipo de revolta entre as pessoas por esses caras estarem continuando pegando papéis em filmes e o Incham, por exemplo do Bepi continuando fazendo fansign e fanmeeting mesmo durante o processo de... que ele não foi inocentado ainda tá rolando o processo Pelo contrário as pessoas aí defendem esses idols com unhas e dentes Mas a Irene... O máximo que gera é a pessoa dropar o cara tipo, ah, dropa ele é um bosta vou dropar Não tem essa revolta Essa revolta Esse choro público igual a galera literalmente, tipo ponderando nós estamos usando o caso da Irene como exemplo Mas várias outras mulheres já tiveram aí escândalos atrelados ao seu nome e surgiram comoção assim da galera ponderar como se fosse assim, essencial para a sua vida a gente ponderar aquilo enquanto o criminoso sexual está uma solta e o máximo que a pessoa faz é tipo ou dropa ou defende, né? Porque, coitado não era bem assim a gente está justamente acusando homens bons Esse escândalo da Nancy de não ter trendado tanto quanto outras coisas que aconteceram nesses últimos dias no K-pop não estão dizendo que esses outros escândalos ou problemas não são igualmente importantes em diferentes esferas já nos mostra isso já nos mostra o nosso nível de revolta com essa situação Sim a gente não se revolta não impede igualdade não impede igualdade não da forma que deveria sabe? Essa é a proposta do vídeo a gente quis aqui ponderar e fazer tipo, trazer uma discussão para a mesa o que vocês acham? Vocês acham que a gente está no caminho certo para tipo, a gente lutar por as vítimas que estão sem voz ou a gente deveria fazer mais? Comenta aqui embaixo dá like nesse vídeo Exato e vamos continuar denunciando as contas que estão compartilhando essas fotos da Nancy e vamos, né mandar muito amor para ela mesmo porque ela realmente não deve estar nada bem com tudo que está acontecendo então vamos mandar muito amor para que ela saia disso e fique bem Então é isso, gente Um beijo Tchau